Música Telespectadores do canal 16, eu quero cumprimentar de forma bastante carinhosa todos os voluntários, servidores, colaboradores da primeira conferência do Transseguro, que foi uma iniciativa bastante louvável dessa casa, e que, por sugestão do próprio presidente da comissão, o vereador Padre Vilso, mas por mais reconhecimento da mesa diretora, nós convidamos então a todas essas figuras que participaram dos dois dias de seminário, para que pudessem então receber uma pequena homenagem singela, mas, sem dúvida alguma, representativa da Casa do Povo. Porque, hoje em dia, se trabalhar com voluntariado, ter nas pessoas um espírito de colaboração, sem dúvida alguma, ele passa um esforço que poucas pessoas, do meu modo de vista, eles conseguem ter. E a atuação da comissão mista, Frente Parlamentar Mista em Defesa do Transseguro, teve seus trabalhos ainda no ano de 2013, obviamente que teve o seu destaque, não apenas nos trabalhos dessa casa, nas reuniões de segunda-feira, nas reuniões extraordinárias feitas fora do nosso ambiente, vereador Padre Vilso, nas mobilizações da comunidade, quando eventuais blitz educativas foram feitas, reuniões em escolas, reuniões em entidades, comprovando que essa parceria, em prol da educação, em prol de um transseguro, ela funcionou, e funcionou muito bem. Então, nós, obviamente, que não podíamos nos furtar, enquanto representantes dessa casa, primeiro pelo reconhecimento do trabalho dos vereadores e dos servidores da Câmara Municipal, mas, sobretudo, reconhecendo o trabalho que todas as entidades e os voluntários, como eu já bem disse, puderam fazer. Cada um dentro da sua função, dentro da sua experiência, dentro das suas expectativas, puderam ajudar e auxiliar nesse trabalho de extensão que a Câmara de Vereadores tem feito, quando leva a sua função, além das nossas atividades princípuas, que são a fiscalização e a proposição de leis, mas também como nós propomos a idealização de políticas públicas que são importantes para a nossa comunidade. Por óbvio que falar do trânsito, sobretudo no aspecto de educação, é uma matéria que, quanto mais nós falarmos, quanto mais nós insistirmos, quanto mais parceiros forem mobilizados, parece que mais nós temos que fazer. e o trabalho que foi idealizado por todo esse grupo, sem dúvida alguma, marcou na cidade de Passo Fundo. Marcou porque essa união de esforços em prol de uma causa que determina não apenas a redução em todos os índices que nós, infelizmente, temos acompanhado e presenciamos aí, no último feriadão, acontecimentos absurdos nas estradas federais e estaduais e também aqui próximo, em Passo Fundo, onde mortes foram constatadas, onde ocorrências com embriaguez foram identificadas, prisões foram realizadas, e aqui cumprimento o trabalho da Polícia Rodoviária Federal, dos agentes de trânsito, da Polícia Rodoviária Estadual, a própria Brigada Militar. Isso tudo tem que ser, como eu já disse, destacado. Então eu quero, tomando a liberdade dos meus colegas, pedir que a nossa presidenta, a vereadora Cláudia, possa suspender a nossa sessão e fazer a leitura e o convite para que todas essas figuras e figuras me permitam no sentido mais carinhoso e mais verdadeiro, que contribuíram, que não só a conferência, mas todas as ações envolvidas através das palestras e das mobilizações, pudessem ser realizadas na sua exaustão e pudessem ter o efeito que nós vimos nos dias lá na UPF. Isso tudo foi, sem dúvida alguma, vereadores, e me permito citar o vereador Padre Vils, que foi o grande mentor e presídio ainda dessa comissão, foi o grande reflexo de que os nossos propósitos aqui têm ocorrido na maneira em que nós idealizamos. Se nós pensamos as coisas certas, elas acontecem. Se nós conversamos e comungamos em determinados processos que sejam em prol de paz fundo e vamos atrás disso, eles efetivamente funcionam. Então, eu quero mais uma vez cumprimentar e dizer, não parem, não parem por aí, continuem esse trabalho, continuem essa importante missão e todos os senhores que foram bastante singelas vão receber os nossos cumprimentos e um certificado e honra ao mérito que representam a essência dos nossos agradecimentos por tudo aquilo que foi feito e, sem dúvida alguma, através dessa primeira conferência, nós vamos ter outras conferências tão importantes quanto essa aqui no município de Passos. Então, eu peço a gentileza da presidenta que ela puder suspender a sessão e fazer a leitura e já convidar, então, os homenageados para que compareçam aqui à frente e nós possamos fazer a entrega desses certificados. Obrigado. Com certeza, vereador. Farei, nesse primeiro momento, a leitura do teor, do diploma de honra imédico e logo suspendaremos a sessão e eu farei a leitura das pessoas que devem aqui se dirigir para receber o seu certificado. Estado do Rio Grande do Sul, município de Passo Fundo, Câmara Municipal de Vereadores. Honra ao mérito. A Câmara Municipal de Passo Fundo confere o presente diploma de honra ao mérito a Rosana Tonini Pulga em agradecimento ao trabalho prestado na primeira conferência municipal em defesa do trânsito seguro. Passo Fundo, 15 de abril de 2015. Assinado, vereador Márcio Patuz, presidente. Está suspensa a sessão e farei a leitura dos seguintes. Obrigada. Taíta Taizizago. Fabiana Maurer da Silva. Aveliza Aparecida Fogaça De Boni. Luiz Fernando Pereira. Cristine Fátima Pereira Luna. Fabiana Gil Veiga. Nara Muneron. Paulo Roberto de Souza. Michel de Oliveira. Karina Mendes. César Barrichel. Vânia Palácio. Marisa Mistura. Acho que eu convido os vereadores que podem, então, fazer a entrega, nos ajudar aqui na entrega desse diploma. Marisa Mistura. Marisa Martí. Mirthi Santina Pagnussati. Tatiane Dutra Natália Bergonsi Tucci Marcelo Fabra Fabiana Gil Veiga Fausto Kaiser Almeida Luiz Schneider Sidney Castanheira Eloy Fiebig Isair Salete Borilli Matheus Cavalheiro Leoniudi Zamuner Matheus Cavalheiro E aí, então. Vamos seguir, então. Fabiana Rodrigues Neves. Aloír de Almeida Soldá. Tv Câmara. Cristiane Roma do Amarante. Herviton Guartieri Júnior. Jonesy Chagas Dias. Luiz Alfredo Deolindo da Silva Schneiders. Andressa Rebeque Tomé. Andressa, não? Não? Dalva Terezinha Gradim. Reni Ângelo Chese. Diego Romani dos Santos. Raquel Chaves Rubio Ferrão. Jussara Isvaldiqueiro. Emerson Brebs. Lisandra Bagatini Dalmagro. José Carlos Raya Nedel. Carla Liane Melo. Carla Liane Melo. Ok, posso continuar? Adriana Lourega. Adriana Lourega. Renato Checker. Hernani Leimer. Cláudia Furlaneto, agradeço. Wilson Pedro Liu. Alberi Grando. Alex Necker. Eu gostaria de convidar que os vereadores pudessem subir aqui e a gente puder fazer uma foto com todo mundo aqui. Pode ser? Os vereadores sobem aqui e o pessoal que trabalhou ali fica aqui embaixo. Por gentileza. Obrigado. 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 Entregue os certificados, feita a homenagem, reabrimos a sessão e, de pronto, passamos a palavra para o vereador Marcos Patuzzi para dar continuidade a seu tempo. Obrigado, vereadora. Que bonito ver essa casa cheia, com tanta gente do bem, fazendo a sua parte, seu compromisso social e também profissional. E, mais uma vez, nós queremos agradecer e reconhecer esse esforço que, tão bem, foi idealizado na primeira conferência. Mas eu não podia deixar de, nesse meu espaço, antes de chegar no meu assunto, porque eu defini um assunto, viu, vereadora Cláudia? Eu tenho um assunto no meu grande expediente que eu logo, logo vou falar, que é a questão do aeroporto. Mas eu só quero aqui fazer o registro de um convite da Associação Cultural de Tradição de Povos de Terreiro de Passo Fundo, que, de forma bastante gentil e movimentando a causa, que, na próxima quinta-feira, dia 23, às 19h, com saída em frente ao Ilê do Pai Gilvã, de Ogum, da rua Professor Lindal Ferreira, no bairro Edmundo Traim, será feita, então, uma procissão em homenagem a Ogum. Então, quero aqui fazer o convite a todos os vereadores e a nossa comunidade, após essa caminhada que sai lá do bairro Edmundo Traim, haverá uma concentração na Praça da Mãe, na Praça da Mãe, onde nós vamos acompanhar algumas canções, alguns trabalhos, algumas manifestações, em prol dessa religião que é tão bonita e que merece todo o nosso respeito. Eu quero dizer aqui que sou um admirador do trabalho de todos vocês, e, sem dúvida alguma, essa casa tem que fazer esse reconhecimento. Estarei lá, com a vereadora Cláudia, que já se comprometeu também a me acompanhar, na próxima quinta-feira, a partir das 19h, então, com saída do bairro Edmundo Traim. Quero agora entrar no meu assunto do grande expediente. Obrigado. Eu quero aqui entrar no assunto do grande expediente. Eu tinha programado falar com relação ao aeroporto, ao nosso aeroporto, Lauro Cortes. Está na iminência de ser reformado, de ser recuperado. Algumas discussões que envolvem essa casa começaram com relação, se recupera na mesma área ou se faz o aeroporto em outra área. Nós estamos encaminhando aqui um projeto de resolução da mesa diretora, que criou a Comissão Especial de Discussão para a Viabilidade Ambiental e Acompanhamento do Processo de Modernização e Ampliação Sustentável do Aeroporto de Passo Fundo. Essa é uma iniciativa que foi sugerida pelos vereadores em sessões passadas, teve esse compromisso também da mesa diretora, então nós vamos apresentar, e eu peço já a nossa divisão legislativa que se puder constar esse projeto de resolução já na nossa pauta de hoje, para que nós possamos ganhar tempo e ver aprovado essa comissão o quanto antes. Mas eu quero dizer que o aeroporto tem sido debatido por várias entidades de Passo Fundo, sendo a CISA, a CDL, Sinduscons, o Comércio, a própria Universidade de Passo Fundo, o Poder Executivo, essa casa, deputados como o deputado Bazejo, o deputado Sérgio Turra de Maral, o deputado Juliano Rosso, também tem feito um esforço para que essa obra aconteça e que Passo Fundo efetivamente possa... Eu só pedia que segurasse um pouquinho ali, que Passo Fundo pudesse, então, melhorar essa sua infraestrutura e receber aqui novos voos, novos destinos, porque há uma concepção das cidades desenvolvidas que o aeroporto é a grande porta de entrada de investimentos, investimentos esses que são essenciais para uma cidade polo, uma região como é a nossa. Nós iniciamos um processo de industrialização, temos vários vetores de crescimento, tanto na área educacional, na área de comércio e serviço, somos um polo de saúde, e a melhoria do nosso aeroporto, ou um novo aeroporto, passa a ser urgente para que Passo Fundo continue nesse índice de crescimento. Então, eu só quero destacar essa nossa reunião que fizemos com o ministro da Aviação Civil Gaúcho Eliseu Padilha. Isso foi no mês de janeiro desse ano, estavam lá comigo o deputado Bazejo, o secretário Carlos Eduardo, o reitor, o professor José Carlos, Carlos de Souza, reitor da Universidade de Passo Fundo. Essa reunião, ela foi a primeira reunião que esse grupo de Passo Fundo realizou com o novo ministro da Aviação Civil. Antes dele, quem estava ocupando a pasta era o ministro, ex-governador do Rio de Janeiro, me ajuda? Moreira Franco, obrigado. Moreira Franco, que nos recebeu ainda no mês de agosto de 2013, já implementando que o Rio Grande do Sul estaria contemplado com 15 novos aeroportos. E desses 15 novos aeroportos, Passo Fundo, seria um desses contemplados. Com todos os processos de captação de recursos, de iniciativas, de novos projetos, dos 15 passaram-se para 11, e Passo Fundo permaneceu nos 11. E desses 11, nós tivemos agora a última reunião que fizemos na semana passada. O vereador Paulo Neckel também nos acompanhou na Assembleia Exativa, onde o ministro Eliseu Padilha veio dar uma noção como andam todos os projetos de recuperação dos aeroportos, e citou um a um, isso que foi o mais importante, citou um a um, dizendo em que estágio estavam todos os aeroportos. Passo Fundo, por nossa surpresa, a recuperação da atual área do Lauro Cortes consta como prioridade, prioridade da secretaria, e segundo nos falou o ministro, esses investimentos de R$ 44,5 milhões já estão assegurados, toda avaliação ambiental, que é aí que eu queria chegar, está sendo gestionada junto ao Ministério do Meio Ambiente, e segundo o nosso ministro, vereadora Cláudia, a senhora que apresentou um brilhante trabalho com relação às nascentes, envolvendo toda aquela área do aeroporto Lauro Cortes, segundo o nosso ministro, não haveria óbvices ambientais para que essa obra de reforma, que não compreende a ampliação da pista, que compreende proteções, inclusive, na cabeceira da pista, para evitar com que questões ambientais possam ser suscitadas, e obviamente que o nosso meio ambiente prejudicado, tendo em vista que importantes nascentes concentram-se naquela área. Obviamente que nós ficamos satisfeitos quando o ministro avalia essa questão ambiental como uma questão decidida, que há, ou melhor, que houve a interação com o Ministério do Meio Ambiente, e nós, na oportunidade, dissemos que o Passo Fundo tem um entendimento de que aquela área é uma área de proteção, inclusive a decisão liminar em processo judicial movido pelo Ministério Público, que proíbe, na área que compreende a IFRICA, de realização de eventos, shows, que envolvam veículos automotores, e essa extensão, obviamente, que perpassa a área do aeroporto. E nós fizemos essa avaliação, mas tivemos uma segurança de que essa ampliação vai ser possível e não haverá, segundo palavras dos representantes do Ministério, nenhum conflito com o meio ambiente. Mas, cumprindo a nossa função de legisladores, nós vamos, então, criar essa comissão nessa casa, para que nós possamos acompanhar, não apenas com os órgãos locais, mas também com os órgãos que farão o licenciamento do aeroporto, para que nenhuma dúvida com relação aos aspectos ambientais possam ser levantadas ou até mesmo discutidas no meio da obra ou no findar da obra, porque esses investimentos, eles têm que ser investimentos definitivos, no meu modo de vista. Segundo aspecto, e uma pergunta que nós fizemos na audiência pública, se haveria a possibilidade de Passo Fundo ser construído o aeroporto em outra área. O ministro foi taxativo, disse que não, que não. Ou Passo Fundo é contemplado na atual área do Lauro Cortes, ou não há investimentos e recursos para serem aplicados em nova área. Em nova área. Deu a entender que, se nós não nos mobilizarmos para a recuperação do aeroporto, na área do Lauro Cortes, nós podemos perder essa verba e podemos ficar sem o novo aeroporto. Então, é uma avaliação bastante crítica que nós temos que fazer e que os resultados disso não podem impactar de forma alguma no prejuízo ao nosso meio ambiente. Então, eu vejo que essa comissão, que essa casa vai criar, vai poder acompanhar, vai poder estar presente nessas decisões que serão fundamentais para que esses investimentos se configurem cada vez mais no nosso município. Eu só peço, então, que possa passar rapidamente, então, essas matérias que foram produzidas na nossa imprensa, a liberação da verba, isso já foi anunciado ainda no mês de janeiro. Adiante. A pressão regional, onde esse movimento não é só de Passo Fundo, prefeitos, câmaras de vereadores, associações comerciais, deputados que não têm base eleitoral em Passo Fundo, mas na região, estão todos mobilizados. Essa foi uma audiência pública que fizemos na Assembleia da Ativa, estava lá o prefeito Luciano, o deputado Bazejo, diversas entidades, a CISA, a CDL, a Sinduscom, a Universidade de Passo Fundo. Essa foi uma audiência que fizemos com a Azul, onde fomos cobrados a Azul por que retirar o voo Passo Fundo a Porto Alegre. Adiante. Essa é uma matéria que... Essa matéria foi muito boa, produzida pelo Diário da Manhã. Então, o nosso colega agora é servidor da casa aqui, assessor do vereador Alex, o Christian, e é onde ele soube reproduzir muito bem o que nós debatemos naquela reunião. As empresas aéreas, para aumentar a oferta de novos voos em qualquer região, estão dependendo da liberação de uma medida provisória da Presidência da República, incentivos à aviação regional em torno de mais ou menos 2,5 bilhões de reais. Parece que já há um encaminhamento para assinatura, e com isso vai favorecer o barateamento das passagens e que haja a nova oferta de voos e, obviamente, a maior procura por parte dos interessados. Há também uma discussão junto ao governo do Estado da redução do ICMS da querosene, que hoje é 12%. Para vocês terem uma noção, Santa Catarina, o ICMS da querosene é 3%. Por isso que aqui em Chapecó, numa cidade vizinha, existem 11 voos diários, 11 voos diários, porque lá as empresas pagam menos pela querosene, e, obviamente, que o custo do transporte barateia. Só para eu concluir, então. Tenho três minutos, vereador? Sim, o senhor tem. A senhora me acrescenta, então, por favor, vereador. Acrescentado, vereador. Então, aqui, nessas últimas informações da nossa imprensa, que a ampliação do Lauro Cortes será vigiada, e nós teremos que ser aqui os vigias. E essa comissão, como eu já disse, vai ter esse papel, do meu ponto de vista, fundamental, para que nós não possamos evitar erros futuros. E esse, então, é o projeto apresentado da nova pista, melhor, da nova pista, não, da atual pista, com a recuperação, e o pátio de taxeamento para seis aeronaves. Hoje, o pátio de taxeamento comporta apenas uma aeronave. O que quer dizer isso? Quando um voo desce, com segurança, com as normas de segurança, ele só pode descer e movimentar um avião por vez. Aí nós vamos poder ter seis aviões com segurança, com capacidade. Próxima. Mais um, vamos ver? Aí, concluindo, então. Também foi apresentado o novo projeto do terminal, com 2.160 metros de área. Terminal totalmente moderno, padronizado, que vai comportar o atendimento de até um milhão de pessoas, um milhão de passageiros ano. Para vocês terem uma noção, hoje, o nosso atual terminal, ele comporta até de 90 a 100 mil passageiros ano. Então, para vocês terem a expectativa de quanto vai ser melhorado esse serviço, dê apoio, dê logística ao usuário do transporte aéreo aqui em Passo Fundo. Então, eu queria, de forma bastante rápida, mais uma vez, encerrar o meu grande expediente com essa pequena abordagem sobre o aeroporto. Pois não, vereador? Só bem rapidinho, vereador, lhe cumprimentar pelo grande expediente. Eu acho importante isso. Quando a V. Exª diz é possível nós construir um outro aeroporto, V. Exª diz que não, é possível construir um outro, mas não com essa verba. Isso precisa ficar bem claro para a comunidade, e aí nós precisamos somar esforços e ver da melhor forma para adequar isso. Então, lhe parabenizo pelo esclarecimento para a comunidade. Bem lembrado, vereador. Só para concluir, nesse seu raciocínio, que o atual plano de ampliação dos aeroportos regionais, são 270 aeroportos brasileiros, 15 e 11 no Rio Grande do Sul, o ministro foi taxativo, disse que, olha, não há recursos para novos aeroportos. Então, há uma discussão, enfim, que é uma decisão de governo. Pois não, vereador? Vereador Patuzzi, rapidamente, nesse encerramento do seu grande expediente, que traz assuntos bastante importantes, especialmente com relação ao aeroporto, dizer que o senhor pode contar com a liderança do PCdoB no apoio a essa comissão, porque é de interesse da cidade, e de interesse da região. Obrigado, vereador. Encerro, então, o meu espaço agradecendo a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.